O Bolsonaro tá aí apavorado com medo de prisão porque a Procuradoria-Geral da República enviou um parecer para o Supremo Tribunal Federal, no caso o pre-ministro Alexandre de Moraes, quanto à hospedagem do Bolsonaro, à fuga do Bolsonaro para a Embaixada da Hungria entre os dias 12 e 14 de fevereiro, logo depois dele convocar manifestações fascistas contra a STF, que foram na Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro. Tem uma coisa que está apavorando muito o Bolsonaro, que é a Procuradoria-Geral da República não tornou público o documento e o seu parecer como muitas vezes acaba sendo. Às vezes o documento, o parecer, não é em si tornado público, a gente não tem lá o PDF, né, o documento todo para imprimir, mas sai na imprensa. Isso é muito, muito comum. Em todos os casos aí de bolsonaristas que foram presos, que sofreram busca e apreensão ou que aconteceu alguma coisa, a gente ficou sabendo do parecer da Procuradoria-Geral da República exceto quando a PGR pediu prisão ou busca e apreensão ou alguma medida restritiva mais grave como tornozeleira ou tornozeleira com prisão domiciliar, que a tornozeleira pode ser com ou sem a prisão domiciliar ou outras coisas. E nesse caso, o prazo era hoje. O prazo acabou e já saiu notícia aí na imprensa de que o parecer foi enviado para o STF. O fato de não ser tornado público está deixando muita gente com tremedeira, ok? Nisso, o Bolsonaro estava em Goiânia. Ele segue aí sua estratégia de priorizar nas candidaturas a prefeituras em cidades relevantes candidatos que sejam também investigados pelo STF para que a narrativa de perseguidos, aquilo lá, fique cada vez mais forte. Então, estava tendo uma briga muito forte lá no PL de Goiânia porque o Major Vitor Hugo, que foi líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados em 2019 e 2020, para quem não se lembra, eu tenho uma memória boa quanto a isso, quando o Bolsonaro assumiu, ele estava ali com maioria no Congresso. O pessoal lá do Centrão estava com o Bolsonaro, o pessoal do mercado financeiro estilo Rodrigo Maia, esse Centrão mais alinhado aí aos neoliberais e à imprensa e à Globo, eles estavam todos com o Bolsonaro no começo do seu governo, dizendo que o Paulo Guedes era um nome técnico, que tinha indo o Sérgio Moro, que é o Bam Bam Bam, etc. E o Bolsonaro escolheu quem ele quis para os cargos. Uma liberdade que nem o Lula teve, que nenhum outro presidente jamais teve. E ali, o Bolsonaro colocou como seu líder no Congresso o Major Vitor Hugo, que é de Goiânia também, deputado federal por Goiás. O Major Vitor Hugo só saiu quando o Bolsonaro teve que começar a apertar a mão do Centrão, e aí não era o Centrão do Rodrigo Maia, e sim o Centrão ali mais ligado ao Arthur Lira, porque o Bolsonaro estava com problemas no Congresso e estava prevendo que podia ter impeachment. Ali, o Bolsonaro tirou o Major Vitor Hugo e colocou o Ricardo Barros, que é deputado federal pelo Paraná. Pois bem, foi ministro da Saúde do Temer. O Ricardo Barros se tornou líder e o Major Vitor Hugo continuou no bolsonarismo. Então, já estava acertado que o Major Vitor Hugo seria o candidato do Bolsonaro para a Prefeitura de Goiânia. Porém, o Gustavo Gueiro apareceu com o seu canal no YouTube, começou a ganhar muitos seguidores, foi eleito deputado federal e ele fez uma coisa que o Major Vitor Hugo não fez. O Gustavo Gueiro usou seu canal no YouTube e suas redes sociais para incentivar terroristas a darem golpe de Estado, tanto irem aos quartéis, como depois, no dia 8 de janeiro. O Gustavo Gueiro está sendo investigado pelo Alexandre de Moraes e pela Polícia Federal. Ok. O Major Vitor Hugo não aparece. O nome dele, pelo menos, talvez, vai aparecer, provavelmente vai aparecer, que está todo mundo envolvido. Em algum momento aparece. Mas, ele não aparece aí como figura central, como o Gueiro aparece. Então, isso foi aí o fiel da balança para o Bolsonaro apoiar o Gustavo Gueiro como candidato a prefeito de Goiânia com o aval dele, candidato do PL. Foi um arranca-rabo lá em Goiânia, mas acabou que foi isso. Aí, o Bolsonaro foi fazer um evento em Goiânia. E lembre-se, a estratégia agora do Bolsonaro, que é uma estratégia desenvolvida pelo Weingarten, é o quê? É mostrar data a povo. Então, o Bolsonaro, ele foi em Goiânia. E aí, o que ele faz? Ele vai em eventos. Aqui, ele grava um vídeo. Aí, você vai ver onde estava o Bolsonaro. Parque de Exposição da SGPA, Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura. Então, ele vai num evento que já existe o evento todo ano, tem lá uma feira de agropecuária. Aí, obviamente, o evento está lotado. É uma cidade que só tem o Bolsominion. Então, um evento que vão lá mil, duas mil pessoas, umas mil pessoas, mil e poucas, o Bolsonaro vai lá, ele sobe no palanque e aí, parece que todas as pessoas estão lá única e exclusivamente para ver o Bolsonaro. E não para participar da feira de eventos. Para quem nunca participou de feiras de eventos, eu já participei de algumas na área de tecnologia, geralmente, as pessoas vão lá para fazer contatos, para conhecer novos, no caso aí de agropecuária, para conhecer novos fornecedores, para conhecer novas tecnologias no trato aí do gado e tudo mais. Enfim, as feiras lotam. E aí, vai gente de toda a região e vão os expositores, que aí são do Brasil inteiro, alguns até internacionais, dependendo da feira. Então, são eventos que sempre lotam. O mesmo evento no ano que vem, como assim, o Bolsonaro vai lotar. Assim como lotou no ano passado e vai lotar daqui 3, 4 anos, vai lotar sempre. E aí, o Bolsonaro se aproveita disso, ele está fazendo isso sempre para aparecer ali um data povo. Como ele faz isso em cidades cuja maioria da população é bolsominion, aí, obviamente, que os elogios ao Bolsonaro, ainda mais em uma feira de agropecuária, que aí sim, 99% são bolsominions, os elogios a ele serão maiores do que uma possível vaia. Ele fez isso em Joinville, ele fez isso em Curitiba, ele fez isso no interior lá de Santa Catarina, em várias cidades, ele fez no Rio de Janeiro, ele fez em vários locais do Brasil aí nos últimos dias, nos últimos meses, né? O Bolsonaro vem fazendo isso. Aí, o que o Bolsonaro não mostra é o seguinte, é quando ele entra em algum lugar sem que o pessoal dele verifique antes se pode entrar ou não. Porque tem uma estratégia que ele passou a utilizar exatamente depois de ele ter sido vaiado em Goiânia. Em Goiânia, no ano passado, o Bolsonaro foi vaiado. Tanto é que tem uma pasta que eu uso para guardar sempre que o Bolsonaro é vaiado, né? E o nome da pasta é Bolsonaro em Goiânia, porque ele foi vaiado justamente em Goiânia, que é uma cidade de maioria bolsominion. Aí, o Bolsonaro estava lá num restaurante e o que aconteceu aí, ó, Novamente, na mesma cidade, Bolsonaro é xingado. Ladrão! 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 Vai pra cadeia! Vai pra cadeia! Vai tá preso, mano! Olha, é nessas horas que dá vontade de ter uma caixinha de som daquela grande, né? E aí, tocar um ódio ladrão pra todo mundo escutar. Pois bem, parabéns aí aos cidadãos que estão mostrando aí pra todo mundo que aquilo que o Bolsonaro fala, olha, o Lula nem pode sair na rua, e eu, onde saio, todo mundo me elogia, pronto. Aí, numa cidade bolsominion, ele foi num lugar, o que tá acontecendo é o seguinte, desde a última vez que ele foi vaiado, que foi em Goiânia, o pessoal do Bolsonaro, sempre que ele vai fazer uma aparição, eles passam antes, eles veem se tem uma claque bolsonarista ou não, se não tiver uma claque bolsonarista, o Bolsonaro nem entra. Então, você pode ver que as últimas vezes que o Bolsonaro entrou em restaurantes, ele entra em um lugar bem pequenininho, o lugar geralmente tá ou vazio ou quase vazio quando ele chega, e aí lota quando ele chega, porque lota dele, os assessores, sempre que ele vai, vai com vereadores, deputados estaduais, federais, e seus inúmeros assessores, as pônes, etc., e aí lota sempre quando ele vai em algum restaurante pequenininho, e aí é lota de bolsominam, que é o pessoal que já tá com ele. Dessa vez, entrou, tinha pouca gente, pensou, ah, a Goiânia não precisa verificar, pô, não precisava, né, deu ruim aí pro Bolsonaro. E aí pra tentar fazer aí conteúdo pra rede social, o Bolsonaro foi receber lá na Assembleia Legislativa uma ordem do mérito legislativo, e aí quem entregou pra ele foi esse deputado aqui que agora me fugiu o nome, quem lembrar do nome aí comenta, mas não interessa, já já você vai lembrar do nome dele porque vai aparecer muita foto dele sendo preso já já, porque esse é o deputado que disse, confessou que financiou atos golpistas. E ali embaixo tá o Guiânia que também, muito em breve, será preso. Então, o Bolsonaro é com dois investigados pelos atos terroristas 8 de janeiro do ano passado, foi lá receber a ordem do mérito legislativo pra fazer post lá pra dizer, olha só, onde eu vou tem lá dataporro e tudo mais. Então, essa tá sendo a tática dele enquanto passa aí um final de semana de verdadeira tensão. Por quê? Porque o maior medo dele é o seguinte, o que que vai acontecer depois do parecer aí da Procuradoria-Geral da República? Lembremos, dependendo do que a Procuradoria-Geral da República, do que o Paulo Gomes, pode ter pedido aí, requerido ao Alexandre de Moraes, a gente vai demorar alguns dias pra saber o que foi. Porque se ele pede tornozeleira, não é um negócio assim que vai sair no mesmo dia.